Lagoa TV na cobertura do sexto encontro de canoagem de tapes, oferecimento Aliandra Pelegrino Imóveis, Nexus TI, Eletroar, Galeteria do Talésio, Milena Fit, Impacto Segurança e Fundação Luzia Tejada. Olha, nossa associação começou com grupos de amigos de Barra do Ribeiro, comprometido com a ecologia, a preocupação com o meio ambiente, então faz 15 anos já, esse ano a associação está completando 15 anos e agora a partir de agosto de 2016 nós assumimos a diretoria, agora a gente conta com 17 alunos e o apoio de algumas empresas da nossa região lá que colaboram bastante para esse projeto, que é um projeto voluntário, que a Letícia é a professora, então é muito importante isso daí lá para a nossa cidade, porque e até em outras cidades também se tivesse seria muito bom, porque é uma maneira de integrar essa galera toda, como criança, galera humilde da cidade, que de repente não ia ter a oportunidade de estar remando ou não ia ter acesso tão fácil a um caiaque e é isso que a gente tem a ideia de proporcionar para eles.